Graças e paz, abençoados, bom dia, quase boa tarde, tudo bem? Eu vim falar aqui pra vocês que estão aí do outro lado, que Deus é infinitamente mais, Deus é infinitamente mais nessa obra, Deus tem agraciado abundantemente esse projeto, Deus é muito generoso, acabei neste exato momento, semana passada eu falei sobre o monitor do projeto, mais cedo uma irmã também nos ajudou, e agora acabei de receber a ótima notícia, uma irmã fez uma boa doação pra obra do Senhor, e além de comprar o monitor, ainda vai sobrar recurso pra ajudar na compra de mantimentos, é, tá lembrado que um tempo atrás eu falei que tinha uma creche, que as crianças não tinham nem pai nem mãe, glórias a Deus, a gente vai ajudar meu irmão, a gente vai ajudar Deus é infinitamente mais, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, nesta semana eu vim assim com um forte desejo no coração, há muito tempo eu vim percebendo, há muito tempo Deus vim falando aos meus ouvidos que o povo tinha que ressurgir, ressurgir, ressuscitar, levantar, renovar, ressurja, a palavra de ordem é ressurja, Deus quer que nós ressurgirmos da cinza, da poeira, ninguém mais tem que ficar de cabeça baixa, ninguém mais tem que ficar envergonhado, Deus vai restabelecer vidas financeiras, declares irmão, declares vitórias para a sua vida, Jó 19, 25 diz que o meu Redentor vive, o meu Deus vive, o meu Deus não é um Deus morto, não é um Deus enterrado, crucificado, meu Deus está aqui deste exato momento do meu lado, Ele está dizendo, diga para o meu povo, diga para o meu povo que eu estou vivo, e que por fim levantará sobre a terra, porque Deus é infinitamente mais irmão, essa é uma obra, uma obra viva, não é uma obra morta, aqui, esse projeto é verdadeiro, é vivo, é eficaz, Amados, ressurja, ressurja, quando Deus botou no meu coração, vá, 60 mil é o número que você precisa chegar até julho, olha, Deus tem colocado isso no meu coração, amados, Deus tem me encorajado, Deus está dizendo, o meu povo está contigo, e realmente, eu posso dizer de coração que Deus está do nosso lado, Deus está do nosso lado, infinitamente mais, abençoado, infinitamente mais, eu vim aqui agora agradecer de coração, a irmã Nayara, que nesse momento, ela fez uma grande, uma grande ajuda para esse projeto, e a outra irmã, que agora não vem na cabeça o nome, que é lá da Bahia, ela também se dispôs a ajudar o projeto no sábado, eu fiquei, assim, estremecido, porque foi na hora que eu publiquei o vídeo, do, da campanha, rumo a 60 mil curtidas, de imediato, ela recebeu via WhatsApp, ela falou, irmão, eu quero ajudar a obra do Senhor, como a irmã Nayara acabou de testemunhar, dizendo que eu quero ajudar a obra do Senhor, e essa obra não vai ser morta, não vai ser morta, é uma obra viva, a palavra volta cheia de alegria, de esperança, glórias a Deus, glórias a Deus, Deus está do nosso lado, irmão, não abaixe a cabeça, seja homem, seja verdadeiro, agradeça a Deus por esse dia, olha como é que o tempo está lindo, esse Deus é o Deus do impossível, Deus do impossível, ele transforma pessoas, que estão jogadas por terra, ressuscita, bota como glória, eles viram príncipes, eles viram reis, terão testemunhos vivos, e dirão pra todo mundo, que o meu Redentor vive, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, irmão, aleluia, 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 graça e paz, abençoados, isso é só o início de uma, de uma grande obra que está por vir, Deus infinitamente mais na sua vida, uma ótima semana, beijo no coração de todos, tchau, tchau.